Essa é a melhor torta de sardinha de liquidificador. Receita simples e fácil. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Misture tudo muito bem. Acrescente duas latas de sardinha e deixe cozinhar por três minutos. Agora, adicione uma xícara de molho de tomate, misture e reserve. Bata tudo muito bem. Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada e espalhe bem. Agora, acrescente o recheio aos poucos e espalhe. Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita!